E aí pessoal, aqui foi o Elívio, galera Dessa vez eu tô num vlog bastante especial aqui E vai ser bastante rápido mesmo Que eu só tenho um recadinho pra vocês Só que eu não tô sozinho nesse vlog Esse vlog não vai ser sozinho Eu vou mostrar um por um aqui, eu tenho três convidados aqui, pera aí Vamos ver quem vai ser o primeiro Augusto E agora? Chaco E agora? E agora? E agora? Quem será? Quem será? Que que é isso? Então galera, eu tô aqui com o Augusto Com o Zé e com o carteiro pra dar um recadinho Bastante importante pra vocês Que o canal vai ficar aí uns dez dias um pouco diferente Com uma cara um pouco diferente, mas vai continuar o canal de sempre aí Que eu vou viajar Vou aproveitar minhas férias ali, tá todo mundo dançando Eles são tudo pelado, sabe o que tá no meu canal agora? Eles vão gravar vídeo pro meu canal Eles vão ficar responsáveis pelo canal aí, galera O Diogo também vai ajudar Os Pags, a galera também vai ajudar aí os Betis Todinhos aí, então Quando eu sei o que eu estiver fora Essa galera vai fazer essa zoeira Que que vocês estão vendo aqui Então prepara que vai sair vídeo bastante foda Mas eu, nesses dias aí, eu já tenho bastante vídeo Pra vocês E eu não sei se falar com o Zé O que é que ele já tá fazendo? O que ele já tá fazendo? Que porra é essa? Cadê o Zé? Então, galera Vai sair bastante coisa desse tipo aqui Com esses idiotas aqui no canal, beleza? Então o canal vai ficar muito show Vai sair em dois... Às vezes, alguns dias vão sair três vídeos Em fevereiro vai sair três vídeos Mas então, tá tudo recusado pra essa galera aqui E pro todos os outros Então, desde já, já vou agradecer O canal desse sempre vai estar na sessão, beleza? Então passem lá Quero ver todo mundo lá também Comentários Eu vou... Eu arrumei meu notebook, beleza? Vou até pegar ele Pera aí, vou pegar meu notebook Então eu arrumei meu notebook também Então eu vou levar ele pra Viagem de Pá Que eu vou poder ler os comentários Vou tentar responder alguns Só que eu não vou poder responder muitos Porque eu acho que eu não vou ter muito tempo Pra quem me perguntar pra onde eu estou indo Estou indo pra Natal, beleza? Vou pra praia Primeira vez que eu vou ver o mar Inclusive, galera de Brasília Acho que tem esse problema Porque a gente não tem má por aqui Mas então Vou gravar um vlogzinho lá pra vocês Preciso gravar o vídeo da Viagem pra vocês E o canal vai ficar safe aí pra vocês Então eu espero que vocês curtam Espero que vocês entendam Se eu não consegui responder muito comentário Que eu não vou ter bastante tempo, beleza? Mas a galera aí Vai tentar responder Vai gravar bastante vídeo pra vocês E o canal vai ficar foda, moleque Então é isso aí Vocês querem falar alguma coisa agora? Vá, 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 vá Então é isso aí galera, esse é o meu vlog Espero que tenham gostado, se gostou deixe o like pra chegar Pra ficar fora moleque, então é nóis Diz assim que tô de volta, valeu Falou, até mais, fui